O PAPO PENSAR NA GENTE É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me falar que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me falar que é engano Aspe deitar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa Aspe deitar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor não beija Por favor não amar, por favor não transar Por favor pensar na gente, não seja inconsequente Não sai beijando qualquer bucar por aí Meu coração ainda sente, esse término recente Você sei que sua vida tá feliz sem mim É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos clãs, e não me fala que é engano É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano Aspe deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não transar Aspe deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não transar Aspe deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Parecia até romance de novela, eu sendo feliz ao lado dela Pena que ainda te ama Pena que ela não sabia Pra tocar cachaça nele Pra esquecer o beijo que a galega me deu Pena que ainda te ama Pena que a galega me deu Pena que eu passei no terceiro, te dei um iPhone E do nada você some, fui te procurar Quando eu achar Quando eu achar tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça nele Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça nele Eu vou tacar cachaça nele Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça nele 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 Pensei se fácil te esquecer Já tentei de tudo pra saudade não bater Tentei em cama só de passagem Fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você Já haverá aula É barulho, você é pesadinha Ô, balanço de amor Comissões, o top dos paletões Pensei se fácil te esquecer Já tentei de tudo pra saudade não bater Deitei em cama só de passagem Fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você Me dá bala, e cê vai nós a pisaria Não é segredo pra ninguém, e o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém, mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém, que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia tá com alguém, livre desse pedido, mas aceitou assim A quem escolhe é ficar comigo, só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda, eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda, eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Não é segredo pra ninguém, e o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém, mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém, que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia tá com alguém, livre desse pedido, mas aceitou assim A quem escolhe é ficar comigo, só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda, eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda, eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer, chorar, bebê Isso é barão da pisaria Isso é barão da pisaria Faz amor comigo Venha, venha vida Olhando na sua cara não tem vontade Nada que eu diga mais importa Mas deixa só eu me despedir Não é justo E nosso time o beijo não seja na boca Não é justo E nosso time a braça tenha tanta roupa Antes de embora tem o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de embora tem o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Olhando na sua cara não tem vontade Nada que eu diga mais importa Mas deixa só eu me despedir Não é justo que nosso time o beijo não seja na boca Não é justo que nosso time abraça tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Isso é uma noite da pisadinha Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Eu vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Qualquer isso pra mim, não vou viver assim Eita, como dói, isso me distrai, mas deixa eu te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa, não trariou, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo, você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa, não trariou, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo, você quer fazer Não pode me esquecer É a barulha pisadinha Esse jeito não, esse jeito não, esquece Conhecedência, o top dos baritões Qualquer isso pra mim, não vou viver assim Eita, como dói, isso me distrai, mas deixa eu te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa, não trariou, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo, você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa, não trariou, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo, você quer fazer Não pode me esquecer Não tem culpa, 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 não Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que compra É temporário, mas me aliviou Se por via idade, vindo a conta E dez vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher No cabaré, briguei com a menina e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não, dinheiro é quem comanda calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré, briguei com a menina e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não, dinheiro é quem comanda calcinha no chão Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que compra É temporário, mas me aliviou Se vou via a idade, me dou a conta E dez vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi trocar de mulher no cabaré Briguei com a menina e dei no pé no cabaré Lá não existe confusão, nem briga não Dinheiro é quem comanda calcinha no chão Resolvi trocar de mulher no cabaré Briguei com a menina e dei no pé Do cabaré lá não existe confusão, nem briga não Dinheiro é quem comanda calcinha no chão Ei, você me prometeu que já dá tudo certo Mas nada ficou bem depois que a gente terminou Hoje no meu peito só mora a saudade Pois é, quem é que vai falar da toalha na cama Eu me prendei em casa no fim de semana Amor, tô com saudade de te ver por mim Perto de mim, perto de mim Queria te esquecer, mas o meu coração não tá afim Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tôs por aí querendo valinar E o vale é caída Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tôs por aí querendo valinar E o vale é caída Ei, você me prometeu que já dá tudo certo Mas nada ficou bem depois que a gente terminou Hoje no meu peito só mora a saudade Pois é, quem é que vai falar da toalha na cama Eu me prendei em casa no fim de semana Amor, tô com saudade de te ver por mim Perto de mim, queria te esquecer, mas o meu coração não tá afim Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tôs por aí querendo valinar E o vale é caída Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tôs por aí querendo valinar E o vale é caída Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá procurando um novo novo amor Eu podia tá procurando больше grava de valer E o vale é caída Cheguei a duvidar e pediria pra voltar de novo Fui tolo, fui bobo Cheguei a prometer que não sentia falta nem um pouco Mas quase morro Mas quando eu acordo e não vejo você Do meu lado, me olhando Bati o desespero, tô quase pirando Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Mas quando eu acordo e não vejo você Do meu lado, me olhando Bati o desespero, tô quase pirando Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Juro que não serei mais como antes Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Juro que não serei mais como antes Isso é baróis da pisadinha, bebê Comardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Atualizando de novo Seria mais fácil me evitar Apertura de novo, papai Olha os cêneiros O top dos paletões Comardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Mais gosta do que eu sei fazer Ela se garante, ela se garante Ela se garante Ela se garante, ela se garante Ela se garante Isso é baróis da pisadinha, bebê Ela e doce promoções E já bebeu demais Ela tá no fogo Jogando e me olhando Tá naquele alvoroço É tarde, altitude Já me deu maior moral Isso que não esquece Quando ela senta no E já bebeu demais Ela tá no fogo Jogando e me olhando Tá naquele alvoroço É tarde, altitude Já me deu maior moral Isso que não esquece Quando ela senta no E ela se garante 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 E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e me olhando, tá naquele alvoroço É tal de atitude, já me deu maior moral Diz que não esqueço quando ela senta no... E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e me olhando, tá naquele alvoroço É tal de atitude, já me deu maior moral Diz que não esqueço quando ela senta no... E ela se garante, ela se garante Ela se garante Ela se garante, ela se garante Ela se garante Ela se garante, ela se garante Ela se garante Ela se garante, ela se garante Ela se garante Repetano novo dos baróis da pisadinha bebê Ruim da vida Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada pode ser só seu amigo Vem tomar uma comida pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Olha na roça comigo Eu quero você Olha na roça comigo Forçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Se não quer nada pode ser só seu amigo Vem tomar uma comida pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Olha na roça comigo Eu quero você Olha na roça comigo Forçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro Você vai chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro Você vai chonada no que o boy sabe fazer Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder Que o seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Gão que lá te não morde 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 É pra dança que é certinha Que é repertório novo, bebê L12, promoções Comência 3, o top dos palestras Mas o assunto fui eu Aparecendo de moldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Gão que lá te não morde Gão que lá te não morde E pra minha vontade E pra minha morte Seu brilho sumiu Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se há fogo no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macequei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, é replay Ai papai, macequei Quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macequei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, é replay Ai papai, macequei Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se há fogo no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macequei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, é replay Ai papai, macequei Quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macequei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, é replay Ai papai, macequei Ai papai, macequei Ai papai, macequei Mai Robes, de coco, é replay A tela do chá que eu te dei Ai papai, macequei Ai papai, macequei Obrigado.